Boa chegada, que corte lindo do Fagner! É que a bola desviou, mas ainda soprou pro Romero! E a perna esticada, colocando a bola pra fora, mas... Veja só, que corte lindo do Fagner. No cruzamento a bola, procurando o espaço, forçou, conseguiu passar. Rolou, boa bola! Bola! Só acompanhou ali o Douglas Borges, a finalização do Matheus Araújo. A bola passa na cara do gol! E vai embora pela linha de fundo. Fiel se... Boa, bola enfiada pelo Mike Reinaldo. Atrasou pra finalização! Passou. Pertinho essa bola, você vai ver de novo, num bom lance individual. Passou ali pelo Dereck, Dereck que já teve a primeira grande chance do Guarani no jogo. Tomou a ralada na chegada por trás, e aí? É lance pra cartão ou não? Sálvio Espirro lá. Não é pra cartão não, Oliveira. Pode ver que os jogadores do Guarani vão reclamar. Primeiro porque não foi forte, ó. Foi um carrinho. Estão reclamando originalmente dessa falta. Esse é o replay. Foi falta antes. Isso sim é falta. E sobrava ali pelo meio. Mike. Agora sim a bola levantada na área. E a cabeçada do Léo Santos e o Cássio foi buscar no canto, voando bonito, espalmando pela linha de fundo. Veja outra vez. Foi lá no segundo andar, procurando o canto do bom goleiro do Corinthians. Ligado. Cássio voou. Cobrança do Diogo Matheus. Cobrança aberta. Agora foi a vez do Ryan colocar à direita do Cássio. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Nove betes. Saqueando na boa lá no fundo. Tentou dar o corte. Preferiu atrasar. Reinaldo chamou pra canhota e mandou pra fora. Pra ver, é uma boa novidade a televisão. Claro, os bancos, os técnicos podem olhar. É uma orientação táctilha. Acelerando o Yuri Alberto pra chegar cruzando aqui da direita na boca do gol. Maicon. Gol feito. Estava desenhado. Torcida já tava com o grito na garganta pra comemorar. Veja como valeu a acelerada do Yuri. Pro Reinaldo. A chance é ótima pra fazer o primeiro. Demorou um pouquinho. Ficou sem a bola. Caiu lá dentro da grande área. Normal. Não houve absolutamente nada. Safa-se o Corinthians. Que vai tentar dar o troco. Saindo com o Matheus Araújo. Ele erra o passe. Erra o passe. Faz o ar também. Chega Fagner. Chega cruzando. Olha a chance pro gol! Gol! Romero faz o primeiro do timão no campeonato paulista. Um golaço. Um golaço. Todos os abraços para Angel Romero. Brilhando mais uma vez a estrela do Paraguaio. Você vai ver outra vez. Uma chegada. Vem pro campo de ataque o Equatoriano. Erra o passe. Reinaldo. Ah! Ele fez uma proteção ali pra deixar a bola sair e ganhar o arremesso lateral. Acabou se dando mal. Deu o bote. O Romero ficou com ela. Um toquinho pra trás. Pra jogar com o Ranieri. O reio. Mas virou mal. Apareceu o Maicon. Pra tirar de lá. E olha o Romero aí. Garoto aposado. Levantando a fiel torcida e a lance pra cartão. Salve o Espínola. Diga lá. Cartão amarelo. Porque ficou claro que foi um revídeo. Ele primeiro recebe o primeiro anterior. E depois quando ele vai receber o segundo. Vai só no corpo do Romero. O cartão amarelo é correto, Oliveira. O segundo tempo de mais um jogo do Paulistão se crede em 2024. Uma alteração no intervalo, tá? Aproveitando o Corinthians também não. Foi pro peixinho o Derek. Nesse cruzamento. Dando um susto no goleiro Cássio. Veja outra vez, ó. Boa chegada do Diogo Matheus. Bola na cabeça do Derek. Mas passou longe. Mesmo assim assustou, né? O bom goleiro do Corinthians. Só o comecinho do segundo tempo. Isso aí, Salve. Bem marcado. Estava retornando. E aí o Ouro tá pedindo falta. Mas corretamente o Douglas Bote pegou a bola desde a área. É. Ali o Camacho inverte o lado. João Vitor. Na cara do gol. Se jogou nessa bola. O Derek. Ela passou e acabou nos braços do Cássio. Faltou um pouquinho ali. Um centímetro, né? Uma ponta de chuteira nessa bola pra tirar do Cássio. Estamos nele, Casagrande. Sim. Principalmente do chute de longa distância. Ele veio mais pro meio agora. Vai lá. Vai lá. Danieli. Oh! Só pra terminar. Ele tá mais centralizado agora. Porque o Corinthians tava sem criatividade no meio. Talvez o Mano tenha mudado o posicionamento dele. Porque ele tava aberto do lado direito. Não pegava na bola. Oito minutos do segundo tempo. Passou pela bola o Fagner. Partiu o Rojas. Mandou direto. Responde o goleiro Douglas Borges. De soco na bola. Ela tá viva ali na entrada da grande área. Tem pressa o Guarani que perde por um a zero na estreia no Paulistão. Dereck. Dereck. Escapa bem da marcação. Invade. Atrasa. A Ian. João Vitor. Léo Santos. Todo mundo procurando essa bola pra meter de cabeça no travessão. Balança o travessão do Cássio. Salva-se o Corinthians. Mais uma vez. Não. Foi o Matheus Buen. Com o Cássio batido. Ela explode no travessão. Sabia que... Romero. Que bela bola pro Matheus. A sobra do Yuri Alberto. Que net de canhota pra fora. Incrível. Incrível. Mais um gol desperdiçado. Mas. Pela sinalização ali. Salva-se o Pênula. Já tinha subido. Segue. Vai a luta o Guarani. Vai atrás do gol de empate. E agora. Marcou. Falta do Diogo Matheus aqui pela ponta direita. E pressão na arbitragem. Marcou bem, Saldo? Não. Tinha que ter marcado a falta. Foi uma solada. Dá uma olhada. Essa forma de disputar. Você perguntou. Olha o quarto árbitro lá. Vinícius Furlan. Toca. Vai merecer o Amarelo pela reclamação. Romero. Pela reclamação assim. Exatamente. Romero, Amarelo e o Mano. Vaiado pela torcida. Agora vai, hein? Bom levantamento. Félix Torres subiu. Natal. Gustavo França na continuação. E olha o Yuri Alberto. A ele contra dois. Tomou a frente o Léo. E recuou de cabeça para o goleiro Douglas Borges. Caiu o Yuri. Sinalizou. Olhou para o atro. Reclamou. Nada. Se manda o Guarani. Gabriel. Lucas. O Eric vai invadir. Mandou direto de canhota. Fuzilou e ela subiu e foi embora. Está dando trabalho, Eric. Futebol na Record. Sua paixão em campo. O Caetano para tirar da grande área. Fausto Vera. Fausto Vera se envolou. Quase entregou. Quase entregou a rapadura. Oliveira. Vamos lá. Falar um pouquinho mais sobre o Dereck. O jogador de craque da partida. Realmente recebendo muitos aplausos na arena. Ele está em uma fase excelente. Romero deixando o campo paraguaio. E vai entrar o camisa 19. Gustavo Silva. Gustavo Mosquito, como era conhecido. Mas prefere agora ser chamado de Gustavo Silva. Já está em campo.